O que você tem dele de bastidor, assim, legal? Ah, eu lembro de uma vez que eu me maquiei muito, uma maquiagem muito forte, muito forte. E, sabe, eu tinha muito ciúme da Sônia Lima, e tal, e aí eu fiz uma produção bem exagerada. Eu me achando, né, todo é um batom vermelho e tal. Lá vem a Mara, lá ele fez assim. Ô, Aguinaldo, paraí, paraí. O que é isso? Eu falei, isso o quê? Uma maquiagem é essa? Ela tá bonita. Cinco minutos para você tirar essa maquiagem do seu rosto. Sobe lá, tá? Vou beber uma água no meu camarim. Cinco minutos. Aí eu não sabia se chorava, né? Aí fui, tira o batom, tira o batom. Chorava, ia borrar a maquiagem. Tira, 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 tira tudo, tal, tal. Entendeu? Aí voltei. Agora eu choro. Aí lá, aí, vambora. Lá vem a Mara, lá como você está linda, Mara. Imagina o quanto você deve ter exagerado na maquiagem, então, né? É, mais ou menos, querendo ser já, né? Nos meus 53 de hoje, você vê que eu já estou mais básica. E o Silvio, você tratava tudo direto com ele, assim? A minha relação com o Silvio é assim, é muito íntima artisticamente. Sim. Entendeu? Mas a ética, tipo, o lado pessoal, não. Tipo, eu nunca, eu nunca telefonei para o Silvio, ele nunca me telefonou, ele me manda cartões, me manda presentes. Mas quando você tinha dúvidas, você falava direto com ele, assim, estava com essa ideia, com essa... Naquela época, sim. Ele falava ali, mas não de ir na casa, uma intimidade, não. Agora, no palco, no palco, tipo, ele me bate, puxa meu cabelo, né? Tipo, que nem quando eu tinha aquela franjona, meu cabelo, que meu cabelo sempre foi muito assim, né? Aqui, sim. É meu cabelo mesmo, não é mega ré, não. Aqui, ó. Aí, puxava, eu, ai, ele deixa puxar. Ele puxava o cabelo. É, puxava o cabelo, vai. Tipo, briga comigo, sai daqui do palco, entra em segurança, tira ela, tal. Então, é uma intimidade. Claro. É uma química, entendeu? E o que tá rolando agora com a Patrícia. A Patrícia tem o mesmo DNA. É, né? É incrível. Eu fico meio... Às vezes eu fico meio... É até meio assustadora, né? É. O jeito dela, né? Meu, a risada dela, assim, eu fico meio anestesiada. Porque você vê que, literalmente, é o DNA, é o espírito, é a mesma... É. A mesma energia. Mesmo que ela não perceba, né? A paz, sim, percebeu, eu acho. O que eu falo? Transcrição e Legendas Pedro Negri